Não dá pra se perceber... Golpes, propaganda enganosa, descumprimento de prazos e negociações, confusão, desentendimento, casos resolvidos. As dias eu deposito o dinheiro pra ele, liga e tá resolvido, né? Pra pegar o boleto ali que dois dias a gente já faz a quitação. O quadro mais polêmico da RIC TV está de volta. De novo, você vai ver comigo! Terça-feira, no Balanço Geral. Tchau!